Música O que é assim? Tá louco! O quanto é chuva? É do outro, a pessoa vai groiá lá ali! Nossa, a nossa gravada inteira, ali já tô... É, é Que assim, gente, que é o todo! Nossa, né? É, é A preocupação é contra o do lado e bem, não sai, tá assim, né? Ah, tá, tá, tá É, é Ó, se vem só pra ti, ó, e aí Que eu te wico assim, aleluia E aí eu assim, não, eu não tenho medo, não tenho medo. Não, o que eu tenho medo é de quando eu fui para alguém vender as minhas coisas pelo medo que eu falei que eu botei para ela. É ele que está na rua, né? É isso. Isso é por isso. 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 O outro parou ali, vai ver que tem um homem, quer ver? Esse é o companheiro dele É o cara Nossa, o outro lado Mas ele não fala, ele não fala mojeg Esse cara é louco, que louco E aí, a defesa do cidadão. Ele é a defesa do cidadão. Cidadão, né? Fica do lado da população. Ó, puxar um saco bonito. Mas, desde quando, caem no furacão. Ah, que o amor, que o amor. Saberam que despararam. Vamos lá, cara. Vamos lá, mano. Esse cara é o agente. O que é que tem que ser? Que bom, rápido. Chama o bicho. E o alentado muito bem-vivido. Codem também. Não sei se ele não acelera. Defende o povo que já está sofrido. Vai, bairro por bairro, só pra segurizar Se você tem algum problema, Luizinho tá lá Ele ajuda a resolver tudo É o nosso querido Daricuda Ele, quem é, quem é? Matheus, esse cara Uai, seu app de vídeos curtos